Like, se inscreve no Brasil, e bora mano Sério, eu tô muito puto comigo mesmo, mano Blue Lock era um anime barra mangá que eu queria muito Ter trazido, reagindo aqui com o canal, tá ligado Só que eu não tenho tempo Tem várias coisas que eu tô deixando de ver Bleach é uma delas, tá, eu ainda vou ver Bleach aqui no canal, confia Tá ligado, vários animes e mangá que eu queria ver Que eu só não vejo porque, tipo assim Não mano, eu não vou ver agora, porque no futuro Eu vou gravar essa parada toda e postar E cobrar dinheiro pras pessoas verem, tá ligado Eu tenho que ser capitalismo dessa porra, mano E aí eu deixo de ver um monte de coisa E eu tô ficando puto, mano É, sério, acabando essa porra dessa TLT Me aguardem, paizão, me aguardem Porque vai rolar Cinefire nessa caralha Vou copiar o Elegas mesmo, tá ligado Vou ver um monte de coisa e foda-se, mano E foda-se, vim pro capitalismo, mano Daqui a pouco, não, não vou chegar no nível de long gameplay não, tá ligado O cara tirou 3 mil pila por conta de um cachorro Brutal, cara, brutal, mas enfim Bora ver aqui, prodígio absoluto Rapão e Toshihim, mano Atualmente eu acho que o meu personagem favorito do Blue Lock Eu acho que é o Kaiser Engraçado, né, mano Nos meus primeiros vídeos de Blue Lock Eu tenho certeza que Eu falava que eu odiava o Kaiser Que ele era um merda e pá Hoje em dia eu curto pra caralho ele E não foi por causa do passado, mano Não foi por causa do passado Brutal, cara, brutal, mano Mas enfim Bora dar uma olhadinha Ainda acho que o melhor jogador É o Itoshisai Tirando os profissos, né, mano Tirando o Doa e pá Eu ainda acho que o Itoshisai é o melhorzinho Mas veremos, né, mano Veremos Agora vem a musiquinha aqui do Rorafono Represente, mano Tá assim? Tá assim Aprende o rombolo funciona, mano Perfeito Tristice no cemitério Não levou a sério Veja assim Para mim Que seja verdadeiro Só vale artilheiro Por isso Você é um desperdício Que levo como objetivo O fracasso de tanto talento É só marcar Até chegar A ti Que esse sangue nos meus olhos Pois todas as luzes se viram Que o melhor rumo ao seu estrelato Se virem bonecos em minhas linhas Essa quadra é minha O show é o que faço Caralho De redes eu entendo É minha Ou vocês não estão vendo Nas linhas Só vai sair um vencendo O único Perfeito Gritei Toshin Rin, rin, rin Nas quadras Quando se compara Rin, rin, rin Nas quadras Quando a bola para Pois e Toshin Não cansa de olhar Pois e Toshin Não planeja parar Toshin Rin, rin, rin Nas quadras Rin, rin, se compara Rin, rin, rin Nas quadras Quando a bola para Ser perfeito assim Não vai se descansar Até meu Então eu sou Pera Piso na sua cara Olha bem Repara em um Eu jurava que ele ia meter uma respiração aqui Que medo Que medo Que isso Mais lenta Respira Só eu e mais ninguém Mas de último segundo E as luzes se viraram Vejo alguém No olhar desfalecido Os louvores brilham Mas não eram pra mim E Saga agora Você é meu Inime Com a feição já louca E por mais que corra Eu prometo que eu vou te alcançar E por mais que percorra Que ama te ou morre Eu tenho disposição pra matar Eu sei Tão bem Tão massa Que só é Na mira de redes Eu entendo É minha Ou vocês não estão vendo Nas linhas Só vai sair o vencendo O único Perfeito Gritei Toshin Ring Ring Nas quadras Ninguém se compara Ring 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 Nas quadras Quando a bola para Pose Toshin Não cansa de ganhar Pose Toshin Não pare de parar Toshin Ring Ring Nas quadras Ninguém se compara Ring 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 Nas quadras Quando a bola para Para ser perfeito Assim Não vai se descansar Até isso aqui Eu souber Foda Foda Cai nos pés do vencedor Clássico 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 Tá maluco Cara na boa Doideira Que eu acabei de ver Um rap do Nova Troop E eu boto essa música No mesmo naipe Eu vou dar um 7 Para ela também Pica Mas não é uma Que eu ouviria em loop Por muito tempo Que é a paradinha Que mais pesa Para mim Até agora Dito então Melhor música De Toshihim Calma aí Deixa eu dar uma olhada Para ver se eu não estou louco Segue sendo do Kaito Mano Na moral No toque Todo o danço e campo Sou marionese De Toshihim Moleque Finistro Mano Brutal 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 Musiquinha de Bullock É sempre um bagulho Muito foda Né cara Tá maluco Mano Tá maluco Por mais músicas Mano Por mais músicas De Bullock Tá ligado Principalmente do mangá Velho Catapimbas Como eu amo Essa série Tanto que se pá Eu vou fazer uma tatuagenzinha De Bullock Mano Obviamente que não envolvendo Enfim Eu generalmente Opinião Tá ligado Não muito popular Mas eu não curto muito tatuagem Que envolve desenhar O personagem em si Saca É doideira mano Eu prefiro mais símbolozinho Tipo Sei lá mano Eu tava com o plano de fazer O olho do Isaac Versão quebra-cabeça Saca Mas enfim Foda-se Fui pra um caminho Totalmente diferente Que eu não esperava ter Whatever mano Meus dobras Se você gostou Deixa o like que se inscreve E até a próxima mano Tchau 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 Tem muita semanalzinha Pra gravar ainda Eu tô fudido Mas confesso aí tudo Eu vou gravar lá Com o feat do Kaito mano Eu não esqueci o Honrado Cara Sai amanhã Eu acho Tomara Não sei mano Nossa senhora Tá foda Tá foda Brutal Tá foda Tchau 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 Tchau